Você já parou para pensar no impacto que o professor pode ter na vida das pessoas? Eu sou a professora Isabel Azeredo, coordenadora dos cursos de Pedagogia e Matemática da Universidade La Salle. A educação pode promover mudanças radicais na vida das pessoas. E o que você acha de ser um agente dessa transformação? Aqui na Universidade La Salle, preparamos os nossos alunos para os desafios deste aquecido mercado de trabalho, com ênfase na aplicação prática dos conhecimentos. A partir dos estágios curriculares e dos projetos integradores, oportunizamos vivências práticas nos espaços de trabalho, como nas escolas de educação básica e também nos espaços diversificados de aprendizagem, como os hospitais, as editoras, as secretarias de educação, dentre outros. Estimulamos a realização de projetos em equipes, para que os alunos possam aplicar os conhecimentos em situações reais. Nossos professores são especialistas em suas áreas. Trazendo as suas vivências para a sala de aula, incentivamos a participação em palestras, eventos e seminários, para ampliar o conhecimento e a conexão entre os estudantes. Então, se você busca uma formação que alie teoria e prática em um ambiente acadêmico estimulante, venha para a Universidade La Salle, junte-se a nós e faça parte de uma instituição comprometida com a sua formação acadêmica e profissional.